Música Estamos de volta com você nesse momento e eu gostaria de mandar um alô a algumas pessoas muito queridas com quem eu estive agora recentemente no final de semana ali na igreja Altar de Milagres uma igreja abençoada, pastoreada pela pastora Leila Rezende Pedrosa da Silva pastora Leila Pedrosa, um grande abraço para ti querida mulher de Deus, de fibra e que juntou muitas mulheres ali naquele chá, naquela tarde tão gostosa e nós vimos ali presente a unidade de Cristo e lá estava também a irmã Cristiane que me deu esse pequeno esse pequeno, esse aqui para mim mostrar, olha só que bonitinho né do chá Altar das irmãs da igreja Altar de Milagres e o grupo dessas mulheres que promoveram esse chá são as Esther o grupo Esther, o grupo feminino daquela igreja olha que lindo, se juntou ali mulheres metodistas, presbiterianas, batista Assembleia de Deus do Madureira, Assembleia de Deus da Iadã que somos nós aqui as irmãs também da Assembleia de Deus da igreja tradicional aqui eu quero mandar um abraço muito forte para a irmã pastora Suzana um grande abraço também que estava ali organizando esse lindo chá mas o que nós vimos ali foi a unidade do corpo de Cristo mulheres de igrejas diferentes, mas todas debaixo do sangue e da graça de Jesus isso que Deus quer, unidade no corpo dele e eu louvo a Deus por ter estado ali naquele sábado ministrando a palavra de Deus e também estando em comunhão com as minhas irmãs neste momento todo especial nós vamos hoje falar em sequência do estudo de ontem ontem falamos sobre o fruto chamado bondade é interessante no salmo 23, um dos últimos versículos, fala assim certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida olha que lindo, a bondade do Senhor vai me seguir a misericórdia do Senhor vai me seguir a bondade não é só uma coisa que é esporádica, temporal por um momento Deus é bom, não bondade todos os dias Deus vai ser bom para nós e a Bíblia diz que Ele é bom para os maus e ingratos também amém? só para a gente recapitular um pouco sobre a bondade, a benignidade e hoje vamos falar sobre o fruto chamado fidelidade está aqui na Bíblia, olha só Galatas capítulo 5 mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e tem um versículo em Provérbios capítulo 20 que é o versículo 6 que diz assim todos gostam de anunciar a sua própria benignidade todo mundo gosta de falar que é bom, que é benigno mas o homem fidedigno quem o achará? o homem fidedigno quem vai encontrar esse homem? e a palavra fidedigno aqui ela significa digno de confiança e a pessoa que tem a fidelidade de Deus em sua vida que é fiel nos propósitos perdão fiel nos relacionamentos fiel na sua palavra fiel na sua conduta na sua integridade ele é um homem, uma mulher fidedigno fidedigna que significa ser digno de confiança que forte, né? por isso que a Bíblia fala isso todos gostam de falar da sua benignidade, né? contudo o homem fidedigno quem pode o achar? a Bíblia está repleta de passagens que falam sobre fidelidade mas o livro que mais fala sobre fidelidade eu diria aqui que se vê mais por ser também um livro longo é o livro de Salmos em Salmos vamos encontrar muito esta palavra e nós vamos encontrar ela no contexto de que os autores que são os salmistas estavam falando ali das provas que eles passavam das dores da dificuldade mas tudo isso eles poderiam podiam ver nas circunstâncias contrárias eles podiam enxergar a fidelidade de Deus sobre eles olha que tremendo a maioria dos salmos fala de adversidade tristeza alma batida problemas soluções complicadas impossibilidades mas aí ela sempre mostra sempre leva o leitor a ver que tem um Deus fiel é muito lindo isso você pode até dar uma olhadinha nos salmos para você conferir como a fidelidade de Deus é exaltada nos salmos e aqui nós podemos ver também que em meio a dor em meio a essas lutas e tempestades dos salmistas havia uma âncora havia uma âncora segura uma esperança e essa âncora esperança chama-se fidelidade de Deus olha que coisa linda e nós vamos ver hoje ver então a absoluta necessidade que você e eu temos desta fidelidade de Deus sobre nós nós estamos aqui hoje por causa da fidelidade de Deus eu estou aqui hoje ministrando estou aqui de pé estou aqui pregando aqui na Boas Novas por um motivo porque Deus tem sido fiel na minha vida fidelidade e você está aí está aí acordado de pé assistindo a palavra olhando vendo está com ar nos teus pulmões você está vivo está com projetos está com esperança vai continuar sabe por quê? por causa da fidelidade na tua vida eu vou enumerar aqui algumas coisas algumas como nós dependemos da fidelidade de Deus para tantas coisas a primeira delas e mais importante é a nossa salvação nós somos salvos em Jesus porque Deus é fiel e Deus fala aqui para nós na sua palavra 1 Coríntios no capítulo 1 versículo 8 e 9 diz assim o qual também vos confirmará até o fim para ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus porque fiel é Deus pelo qual eu e você fomos chamados a comunhão do seu filho Jesus Cristo o nosso Senhor fiel é Deus que nos chamou a ter comunhão com Jesus 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 veio para o que? nós temos comunhão com Ele e com Deus Jesus veio nos reconciliar a Deus então nós podemos dizer que nós dependemos da fidelidade de Deus para a nossa salvação se Deus não tivesse essa fidelidade conosco não estaríamos hoje salvos olha o que mais nós dependemos dependemos da fidelidade de Deus também para nós para Ele nos livrar para nós sermos livres das tentações está em 1 Coríntios também só que é o capítulo 10 e é o versículo 13 que fala que não vos sobreveio nenhum tipo de tentação e quando se fala tentação pode ser também provação luta problemas que são grandes demais para esse ombro carregar que não fosse humano que todos vão carregar isso não é só um que tem essa provação é algo que todos nós compartilhamos toda raça humana passa por essa tentação essa tribulação então nenhuma dela veio a nós mas Deus não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós podemos ser além das nossas forças nesse ombro Ele vai colocar coisa que Ele não pode carregar mas junto com essa tentação que é a provação Ele vai dar o escape porque Ele é fiel então a fidelidade Ele nos ajuda a suportar a tentação as tribulações as adversidades que vem contra a nossa vida por causa da fidelidade então somos salvos somos guardados da tentação por causa da fidelidade de Deus também nós somos santificados a santificação olha só o que diz aqui em 1ª Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 e 24 1ª Tessalonicenses 5 versículo 23 e 24 o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo no vosso corpo na vossa alma no vosso espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo porque fiel é Deus que vos chama o qual também o fará Deus vai te ajudar a ser íntegro no teu corpo na tua alma no teu espírito Ele fará você chegar lá porque Ele é fiel Ele te chamou fiel o que vos chama e Ele é fiel para completar e fazer aquilo que Ele designou na sua vida podemos também dizer que dependemos da fidelidade de Deus para o perdão dos nossos pecados é Deus perdoa a gente porque Ele é fiel a Bíblia diz isso em 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça se nós confessarmos quem vai nos encontrar quem vai olhar para nós quem vai nos perdoar aquele que é fiel então a fidelidade de Deus nos garante o perdão dos nossos pecados a fidelidade de Deus também garante a nossa vida eterna com Ele isso está em Hebreus 10,23 que fala assim guardemos pois firmemente a confissão da vossa a confissão da esperança que é a nossa salvação né pois quem fez a promessa é fiel Ele prometeu quando Ele te salvou que Ele daria para você uma vida eterna em Cristo nos céus Ele vai te dar fiel é aquele que prometeu então nós podemos entender algo aqui agora que todos todos os aspectos da vida cristã santidade salvação perdão condições de vencer tentação todos os aspectos da nossa vida cristã eles estão firmados apoiados na fidelidade de Deus por isso isso é um fruto extremamente tremendo todos são um tem um melhor do que o outro por isso Deus quer ver essa fidelidade esse fruto esta virtude sendo trabalhada no nosso caráter na nossa vida para sermos fidedignos dignos de confiança sermos fiéis aquilo que Ele tem nos dado fiel no nosso casamento fiel fiel no nosso ministério fiel na nossa palavra fiel nas nossas ações com pessoas com família com colaboradores do ministério em todos os momentos a Bíblia fala no Salmo 145 o Senhor é fiel em todas as suas palavras se Deus é fiel em todas as suas palavras Ele não vai esperar nada menos de mim de mim também Josué isso aqui está no Salmo 145 esse versículo e é o versículo 13 o Senhor é fiel em todas as suas promessas tem também uma passagem Josué que é o capítulo se não me engano 21 e é o versículo 45 nenhuma promessa falhou de todas as boas promessas palavras que o Senhor falou para a casa de Israel todas se cumpriram por que que toda promessa de Deus se cumpriu porque Deus é fiel Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele tem falado para você hoje você que está hoje talvez assistindo esteja com lágrimas nos seus olhos e você está falando mas está demorando Senhor demora não significa que Deus não vai cumprir sua promessa se a gente fosse olhar por esse âmbito nós estaríamos então olhando para Abraão que demorou muito tempo e Jacó e José né do poço para a casa de Potifar depois para a cadeia passou tanta desonra a vida do apóstolo Paulo também preso muitas vezes mais preso do que solto pregando o Evangelho mas ali mesmo preso ele estava escrevendo então você fica pensando mas quando é que Deus vai fazer isso na minha vida lembre-se disso Deus é fiel para cumprir o momento de Deus chegará o momento certo de cumprir as promessas sabe aonde na tua vida na tua família no teu casamento nas tuas circunstâncias nas tuas finanças na tua vida Deus é fiel a fidelidade dele mas o que ele quer mesmo é que nós sejamos fiéis também por isso que ele é um fruto dele quando a gente está conectado nesse Deus fiel o fruto dele vai começar sendo desenvolvido em nós e essa fidelidade em todos os aspectos da nossa vida a gente não pode separar nossa vida ah essa vida é a minha vida profissional aqui é a minha vida emocional aqui é a minha vida espiritual não existe isso nós somos uma pessoa só nós somos tudo tudo entra tudo vai tudo atinge uma área atinge a outra não tem como você fazer departamentos e fazer separações e esse Deus maravilhoso a fidelidade dele é tão tremenda até mesmo para o povo que estava cativo ali quando Jeremias estava profetizando a nação de Judá e eles desobedeceram Deus e eles pagaram preço pela desobediência quando ali o rei da Babilônia levou os cativos para a Babilônia mas mesmo ali Deus usa o profeta Jeremias para dizer uma palavra tremenda em Lamentações capítulo 3 versículo 23 falando grande é a tua fidelidade mesmo que a gente erra Deus continua sendo fiel com a gente mesmo quando a gente faz coisas que não agradam a fidelidade de Deus é tremenda ela é a fidelidade sabe é uma virtude que não é natural nossa ah eu sou fiel porque eu nasci não ninguém nasceu fiel é um fruto dele de Deus é divino mas ele quer que nós venhamos viver essa virtude esse fruto na nossa vida é o fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido em mim e a Bíblia fala algo que muitos de nós falamos muitos de nós falam assim ah mas eu sou digno de confiança deixa comigo é o que a Bíblia fala muitos dizem ser dignos de confiança mas muitos poucos demonstram essa verdade porque nós começamos com esse versículo mas o homem verdadeiramente fidedigno e fidedigno significa digno de confiança Deus fala quem pode achá-lo porque não é todo mundo que fala que faz fala que é fiel mas não é e a Bíblia está dizendo aqui que muitos não é gostam de falar mas custa um preço ser fidedigno o preço de ser verdadeiro o preço de ser honesto e leal e aqui a falar a fidelidade eu coloquei aqui o aspecto bíblico dessa palavra o que significa ser fidelidade a palavra fidelidade significa firmeza e confiabilidade o dicionário define como alguém firme no seu compromisso alguém firme no seu comprometimento de observar os seus deveres sinônimos de fiel né fidelidade fiel é alguém alguém que tem fidelidade é fiel alguém em quem podemos confiar alguém que seja honesto e íntegro que haja nele honestidade porque pra ser uma pessoa fiel fidelidade o que compõe a fidelidade a honestidade ser honesto ser verdadeiro ser leal essas são as características que nós precisamos ter e é isso que Deus quer trabalhar dentro do nosso coração a pessoa fiel é alguém em quem nós podemos depender confiar porque ele é leal nos seus relacionamentos ético íntegro sabe naquilo que ele fala se ele fala que o carro está ruim vai vender o carro e aí fala o carro está ruim na bomba está ruim no motor está ruim ali no freio está com disco problema na roda está com sabe tudo a parte da da engrenagem ali da marcha está péssima aí ele fala que está uma beleza o carro isso é falta de integridade e a integridade compõe fidelidade alguém fiel vai ser íntegro e não vai vender gato por lepre fiel no seu relacionamento com as pessoas quando ele fala eu vou lá ele está lá ele cumpre a sua palavra quando ele fala eu vou pregar na tua igreja ele está lá ele é fiel aos seus compromissos fiel na doença na dor no casamento na tristeza na alegria e é isso que Deus quer para nós hoje estamos falando sobre algo que Deus tem Deus é mas ele não quer ficar só ele não quer só para ele ele quer que esse fruto seja cada dia mais desenvolvido ser trabalhado frutificado no meu caráter na minha vida fidelidade nós vamos aqui no próximo bloco falar de um homem que foi muito fiel a Deus apesar dele ser perseguido dele ser muito visado é o homem profeta chamado Daniel nós vamos falar sobre ele daqui a pouco tá bom nós estamos hoje falando sobre o fruto do espírito chamado fidelidade e como Deus deseja esse fruto sendo frutificado em mim e em você eu vou agora rapidamente para esse intervalo tá bom mas eu volto com você não saia daí daqui a pouco mais nós voltamos eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e e e Legenda Adriana Zanotto